Olá, para você ligado na programação da TBO, boletim 90 segundos no ar e você confere agora o que é notícia. A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2022 referente ao ano-calendário de 2021. O governo estima receber 34,1 milhões de declarações, mesmo o número do ano passado. A apresentação da declaração tem início no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. O cronograma dos lotes de restituição ficou estabelecido em 31 de maio, 30 de junho, 29 de agosto, 31 de agosto e 30 de setembro. A operação padrão na Receita Federal afetou o cronograma de formulação dos programas necessários à declaração do Imposto de Renda, o que gerou um atraso de pelo menos uma semana. A declaração pré-preenchida estará disponível a partir do dia 15 de março. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aqui na nossa programação que a gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo! Tchau! 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 Tchau!